E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar aqui sobre uma bronca aqui no cartão Digio, aquele vídeo chato aí, né? Chato, mas necessário, que talvez seja o mesmo problema que você tem aí com o seu cartão Digio. Bom, eu tô mostrando imagens aqui que eu entrei do pente de tela, do celular do meu pai. Ele tá com cartão de crédito, Digio. O limite do cartão é 3.150, como vocês podem ver aqui. Ele ganhou um aumento de limite de 300 reais, né? O máximo é 3.450, mas ele manteve 3.150, que era antes. Vou fazer uns cálculos aqui, pra vocês se basearem e verem se vocês concordam ou não concordam, beleza? Deu um bug aí na fatura, ó. Podem ver que ele tem uma fatura no valor de 1.186, o limite disponível é 1.283. E ele fez um pagamento no valor de 500 reais, ó. Tá aqui. Memoriza esse valor. Menos 500, aqui, ó. No dia 5 de julho, tá aqui a data. 5 de julho, ele fez esse pagamento. Mas como confirma no dia seguinte, né? Porque eu acho que raramente confira o pagamento cai no mesmo dia, né? Mas tá aqui. Aí tem os lançamentos aqui, ó. A gente fez o pagamento no dia 6 de julho. Tá aqui, ó. Da cabo, telecom, da internet. Tá tudo aqui. Os dias, ó. As compras, tudo parcelado, tudo direitinho aqui. Bom, galera. Antes disso, eu vou falar aqui que... O valor, né? Que era antes. Vou mostrar aqui. O valor que era da fatura de julho, né? Estamos no meio de julho. Tá aqui, ó. 1.319,60. O vencimento do cartão de Chico, né? Do meu pai, é no dia 15 de... Todo dia 15 do mês. Aí, como no dia, julho, ele... Cerca de 9 dias antes, ele fecha, né? A fatura. É uns 9 dias antes. Aí, meu pai queria adiantar 500 reais. Ele pagou no dia 5, né? Pra reduzir essa fatura aqui, porque ele não ia conseguir pagar todo. Aí, ele pagou 500, porque era pra ficar 1.319 menos 500, né? Dá 819,60. Ele fez esse pagamento, que era pra diminuir o valor da fatura, pra quando ele fosse parcelar, as parcelas não ficarem com tantos juros, né? Porque, pra você que não sabe, se você não conseguir pagar a fatura toda do cartão de crédito, pelo menos eu deixo todo cartão, é assim, eles cobram 9,90... 9,90% de juros por mês. Ou seja, 10% de juros por mês. Na fatura, se você for parcelar. Aí, ele cobra esses juros. Bom, ele pagou, só que os 500 reais não foram creditados. Continuou os mesmos 1.319 que tá aqui. E tá comprando esse valor aqui, ó, na fatura seguinte. Deixa eu ler aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, atenção. Quando você escolhe a opção insira outro valor e vai pagar outro valor, ele dá essa mensagem aqui, ó. E não se esqueça que é preciso pagar o valor total da fatura ou contratar o parcelamento até a data de vencimento. Assim, seu cartão não será bloqueado e você poderá continuar usando os benefícios do seu dígito, como eu falei. Se você não pagar, é bloqueado e tal. Bom, aí tá aqui, ó. Aí, a fatura do mês seguinte, ó. Vamos fazer uns cálculos aqui na calculadora. Tá aqui os menos 500, ó. Ele jogou os menos 500 para o mês de agosto, né? Tá aqui o mês de julho, que aquela fatura é de julho, né? 1.319 é de julho, só que o pagamento foi em julho. Podem ver que o pagamento foi feito em julho. Tá aqui a data do pagamento, ó. Pagamento recebido, menos 500, né? Que é o crédito no dia 5 do 7, dia 5 de julho. Mas ao invés de eles subtraírem do valor da fatura, eles fecharam, mantiveram o mesmo valor, fecharam a fatura. E colocaram o pagamento para o mês seguinte, só que não acreditaram esse pagamento. Tá aqui, menos 500, só que a fatura que tá aberta. A fatura aberta do mês de agosto é 1.186,73. Bom, vamos somar aqui as parcelas das coisas que foram compradas no mês de agosto. O pagamento de 84,42, a parcela de 117,24, essa parcela de 12,32, essa de 20, essa de 132. Somando esses valores aqui, vamos somar, né? Porque estamos aqui para a gente fazer isso, para não dizer que é inventação minha, né? Mais 132,41. Vamos ver aí, Dijo. Quero que o Dijo me responda aí de onde veio esses 1.186. 20,74, mais 20,74, mais 12,32, né? Vamos devagarinho, né? Não tem preço. Mais 12,32. Cuidado aí, galera, quando você for pagar o seu cartão para não cair em golpe, cara. 117,24, mais 117,24. Sempre faço os cálculos. Mais 84,42. Mais 84,42. Olha só o tanto que dá a soma dessas parcelas aí. Quanto é que dá? 367,13. Esse era o valor da fatura que estava aberta do mês de agosto. Aí, como é que esses 367 se transformaram em 1.186,73, cara? E esse pagamento de menos 500, que se fosse o certo, se eles colocassem no mês seguinte e mantiveram o certo, era para subtrair. Menos 500, que ficaria um valor negativo de menos 132,87, como está aqui, né? Matemática não erra, é exato. Matemática não erra, é exata. Está aqui. Menos 132,87, que ficaria de crédito e ainda seria subtraído da fatura do mês de setembro. O valor, esse valor, era para ficar negativo e no mês de setembro era para ter 132,87 de crédito. Se eles fossem manter os mesmos 1.300 e pouco. Se eles fossem manter esses mesmos 1.319. Mas olhem só o que eles fizeram. Com muita luta, eu não sei como eu consegui descobrir isso. Olhem só o que eles fizeram. Não vou nem dizer um palavrão aqui. Ó, 367 e 13. Olha só, pensem comigo. O certo era o quê? Eles tiraram 500 de 1.319,60. Se você subtrair, fica 819,60. Aí vamos somar esses 367,13 mais 819,60. 819,60. Olha o quanto que dá. Dá os justos 1.186,73. Que está aqui, ó. 1.173, 70... 1.186,73. Olhem só o que eles fizeram. Pegaram. Pegaram, não sei como eles fizeram isso. Pegaram os 500 que o pai pagou. Subtraíram daqui. Aí pegaram esses 819, somaram com o valor da fatura atual. Beleza, certo. Mas por que estão cobrando 1.319,60 ainda, cara? A questão é essa. Se eles tivessem anulados esses 1.319, tivessem anulados e ficam só esses 1.186,83. Beleza, porque se a gente pegar esse valor, somar com o limite que tem disponível, e o valor que ainda resta das contas que o pai fez, dá os justos 3.150, né? Que é o limite total do cartão. Mas olhem só a bizarrice que está aqui. Olhem só o nível de bizarrice que está aqui. Está esses 1.186,73. Mais 1.319,60, né? E continuou. Vamos somar aqui. Vamos somar. Mais 1.319,60. Olha só o que o Dijo fez. Aí vamos somar agora com o limite disponível que tem aqui. O limite disponível é 1.283,63. 1.283,63. Olha só quanto é que já deu. 3.789,96. Ou seja, ultrapassou o limite total disponível. Como é que pode? Como é que pode? Quer dizer que as contas ultrapassaram o valor de limite disponível? Isso não tem lógica. Sem contar que ainda tem 600 e tarará. Vamos arredondar aqui. Ainda tem 670, mas é um pouquinho mais. Mais 670. Deu quase 4.500. Quase 4.500, enquanto que o limite disponível era 3.150. Como é que pode, cara, isso? Como é que pode, Dijo, isso? E o pior que esses cartões por aplicativo, quando dá alguma bronca, o que eu vou ter que fazer? Você tem que ligar para lá. Tem dois números. Tem um número lá, porque é 0800 que é graça, e tem outro número lá que é pago. Você tem que ter crédito para ligar. Eu liguei para o 0800, aí disse que não atendia para a minha região. Aí eu vou ter que colocar crédito, vou ter que gastar mais, para ligar para lá, para ver se resolvo, ver se resolvo esse negócio aí, que não foi culpa nossa, foi culpa do cartão aí, do aplicativo, sei lá, que bug foi esse que deu. Não sei nem explicar o que eles fizeram aí, essa matemática maluca. Porque pela lógica, se o pai tivesse 4.500 de limite, era até compreensível. Mas não existe isso. Eles acrescentaram, eles pegaram o valor dos 500, praticamente fizeram de conta que os 500 não existiam, subtraíram os 500 desses 1.319, pegaram os 809 que restou, jogou para a fatura seguinte e permaneceram com a cobrança de 1.319,60. Como é que pode? E a fatura fecha agora dia 15, quinta-feira. Se podem pagar ou parcelar, vão bloquear o cartão, como eu falei aqui no começo do vídeo. E aí galera, e aí Digio, me responda aí o que você fez, me diga aí, se pronuncie. E você se está passando por uma situação parecida aí com o seu cartão Digio, na sua fatura, deixa aí nos comentários sua experiência, compartilhe com amigos que também estão passando pelo mesmo perrengue, porque isso é chato, cara. É uma dor de cabeça desgraçada. Com esses cálculos aqui, qualquer pessoa pode fazer, todo mundo deve fazer, no caso. Tem calculadora, agora para você ir lá é muito mais fácil. Você faz seus cálculos aí, galera, para não ser enganado. E pai, não vai pagar não, cara, porque não existe você pagar um valor que você já pagou novamente, né? Porque diga aí, digamos que pai, ah, vou pagar de novo. Aí paga, digamos, uns 500 e passa do resto. Aí eles creditam lá e fingem que esses 500 foram pagos e continuam cobrando o que já foi pago. Ou seja, eles estão continuando cobrando o que já foi pago e acrescentaram mais. Pela lógica, aqui, eles estão cobrando, sabe quanta mais? Eles estão cobrando esses 1.319,60 a mais. Porque eu até apaguei aqui, eu fui burro, né? Não devia ter apagado. Mas, beleza. Eu somei tudo aqui. Vamos somar novamente. Mais 1.283, vamos arredondar, 1.283, mais 670, para a gente não ver no campo longo. Dá esse valor aí. Aí se eu pegar e subtrair pelos 1.319, dá aproximadamente 3.150, que é o limite total que o Chico tem. É como eu falei, olha, eles estão cobrando esses 1.319 que não existem, cara. Esses 1.319,60 que eles estão continuando cobrando, que não existem, cara. Porque se você paga uma parcela, meu irmão, pronto, eu paguei 500. Era para eles pegarem os 819 e continuar cobrando e manter o valor de 360 e pouco, porque nunca vi 100 e pouco, mais 100 e pouco, mais 20, mais 12, mais 80, dá 1.186,73. E esses menos 500 aqui, eu não sei nem explicar como é que está aqui. Não sei que cálculo foi esse. Bom, galera, eu acho que vou ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham entendido aí. Olha o vídeo direitinho, não tem segredo. É sobre o Digio. Cuidado, cuidado com o cartão Digio. Na cobrança de fatura, que não existe. É uma cobrança de fatura. Não sei nem explicar, cara. Isso aqui é um... Sei não, cara. É um erro aí do aplicativo, não sei. Não vou falar muita coisa aqui para o vídeo não ficar restrito, beleza? Deixa aí nos comentários qualquer coisa. Rafa GameStop. Eu vou deixar também o link da descrição e no comentário fixado do meu vídeo anterior falando sobre a taxa abusiva do mercado pago aí, no pagamento de boletos, para quem não viu. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje sobre o cartão Digio, né? A fatura Digio que está cobrando, um valor que não existe. Está ultrapassando o limite total. Isso não existe. Procon. O Procon daqui é muito fraco, cara. O direito do consumidor, sei lá, cara. Não vou nem falar nada, porque eu já estou meio zangado aqui. Bom, galera, é isso aí, ó. Está cobrando o mesmo valor. R$ 1.319,60. Novamente, pai pagou. Era para ter subtraído. Ter ficado R$ 819,60. O valor aqui era para ter ficado R$ 360,60 e pouco. E somando tudo, dava o valor do limite total, galera. Então, está errado isso aí. Está muito errado. Porque era para estar assim, ó. Era para estar isso aqui. Aí mais o limite disponível, que é R$ 1.284. Mais o R$ 670 e pouco. Eu acho. É. Mais os R$ 1.670 e pouco. E mais os R$ 819,00, né, galera? Que daria aproximadamente o limite disponível, né? Total, que é R$ 3.150. Era para estar isso aí. Entendeu? Era para estar isso aí. O valor. Eles estão cobrando esse valor que não existe aqui. Esses R$ 1.319,60. Eles pegaram, subtraíram os R$ 500,00, colocaram os R$ 800,00 de somário com a fatura seguinte. E ainda estão cobrando no mesmo R$ 1.319,00. É isso. Valeu, galera. Um abraço. Rafa GameStop. Tamo junto. Mas valeu aí. Dijo. Tchau. Tchau.